Olá, galerinha, aqui é o Marques, mais um vídeo do canal para vocês. E antes de eu começar o novo conteúdo, é claro, agradeço a todos vocês que acompanham o canal, que compartilham, comentam e dão feedback também aqui nos conteúdos apresentados. E é claro também, a você que não é inscrito, que se inscreve aqui, ativa o sininho para manter a atualização sempre das novidades aqui do canal. E é claro também, a Elefante do Brasil, que me concedeu gentilmente esta unidade da série de selantes da empresa. Então, falando de selante, hoje nós temos essa série Elefante, que é fabricada e produzida pela Handicola, que é uma empresa que está no Paraná, na qual ela fabrica uma grande gama de produtos na área, só que ela também fez uma linha dedicada para ciclismo. Então, já falei do desengraxante no vídeo anterior, agora eu vou falar sobre a série de selante para pneus. Então, para quem está buscando um selante de qualidade, um selante com um excelente funcionamento, a Elefante garante aí um produto top para suas pedaladas, que já é usado por atletas renomados no ciclismo, e também para quem quer evitar aquele problema chato de furar pneu. Lembrando, é claro, sempre usar produto compatível com o selante, conversão correta, pneu adequado. Não vá me fazer a conversão com câmara de ar ou fazer gambiarras, porque aí a falha é inevitável e a perda também, a eficiência não é com 100%. Então, a série Elefante, ela foi testada em uma grande gama de pneus e todas tiveram 100% de aceitação, não tiveram nenhuma incompatibilidade, ressecamento ou similares. Não possui amônia, então você não vai ter aquela preocupação de questão do cheiro. A fragrância desse selante tem uma fragrância padrão, então não é aquele cheiro incômodo ou aquele cheiro desagradável, que em alguns casos pode acontecer. E ele é de fácil aplicação. Aqui a tampa, você pode cortar o bico da tampa e fazer a aplicação diretamente no sistema que você utiliza atualmente, ou pode desatar a tampa aqui e fazer a aplicação conforme a necessidade. A recomendação que o fabricante recomenda, que isso é importante, é agitar bem o volume para não ter problemas de ressecamento, problemas com a questão da durabilidade do produto, também para não perder a eficiência. E para quem não sabe exatamente para que serve o selante, basicamente ele é para proteger furos e pequenos rasgos nos pneus. Quando você está no pedal, por exemplo, furou o pneu, ao invés de furar, o selante vai cobrir esse buraco e você vai manter ali o pedal, é claro que para depois fazer o reparo devido no pneu. Esse produto aqui, eu vendo por encomenda à distribuidora oficial, ele tem dois tamanhos, essa opção de 100ml e tem a opção de 1 litro. Então eu posso pedir os dois tamanhos conforme a sua necessidade e os preços estarão aqui na descrição do produto. Dúvidas ou maiores informações, é só comentar aqui no vídeo. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.